Música Olha só Segunda não rola pra mim Vamos reforçar uma linha Botar uma carinha Muito sutil Ele tem que ser Ele tem que ser muito alto O lápis não dá Só que ele tem que ser muito alto Mas o outro é o lápis Isso aqui você acha que não dá certo? Não é certo Eu tô tentando fazer o que mais perto Eu acho Eu tô tentando fazer o que mais perto Eu tô tentando fazer o que mais perto E ver se Acordou meio que não mandou o lançamento ainda Não é que isso Eu não cheio de testemunha Longe 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 Que bom Segunda eu sou Alto, alto, alto Não Não, mas olha só Eu preciso já do computador aqui comigo Há quatro horas atrás Mas você não avisou Vamos fazer assim? Pode ser? Como que faz pra cadastrar? Deixa eu só te explicar A gente tá trabalhando na Funarte Meio sem internet Que hora que vocês fecham? Então eu não vou conseguir esse computador hoje? Manda pra mim então Por favor e pro Inácio Pros dois E o meu é E o meu é Z de zebra E de escola C de casa O U R de rato A Isso Arroba gmail.com E aí E aí a gente vai preencher a ficha E aí a gente vai preencher a ficha Então tá, eu te mando o estatuto Essa ficha Eu vou mandar ainda hoje Se eu te mandar agora Em cinco minutos Você não consegue me entregar? Na primeira hora vai ser tão bom Pede com carinho mesmo É porque é um caso muito extremo Muito urgente Tá bom Muitíssimo obrigada Silvana Um abraço Tchau Como foi a montagem? Foi boa, boa A maior dificuldade Há muito A maior dificuldade Não tem muita dificuldade não A dificuldade é o tempo A and Gotta Ficha Não tem muita dificuldade исслед concerna C mentality A Ogro Lembra Vai dar tempo, vai dar tempo. Ainda falta uns seis dias ainda para a estreia. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu vou te ver com o selo da cara e fazer um pouquinho de bagulho. Ok, pessoas, atualmente, o que vocês falam que não se desce? Tá explicando a ideia. Pra você ver. Mas olha, tá cheio da tela. Viu? Olha aí, olha aí. Não, eu tô com o fogão aí, fazendo força. Viu, me deputou aí no estrade aí. Tá tudo bem, eu tô ótimo. Já com o pincel. Pode apagar as luzes. É assim. Aqui é a nossa situação. É, todo mundo tá deitado. É, assim. Tô achando que tem alguma coisa de bom lá embaixo aí. Ah, cansado, vale até a pena. Você está no lugar onde você acha o melhor lugar pra vocês verem no centro do... do tela? Esse é o lugar que você escolhe. Escolharia. Escolharia. Já tá usando, mas é muito baixo. Peraí, deixa eu me fazer um pouco mais. Isso, agora. Sempre feito assim. Gente, aqui tá legal. Ok. Dá pra ver o jogo do Brasil. O espaço no meio, que está vazio, tem duas opções. Ele fica vazio e a gente vai colocar mais telas em volta de vocês, mais aqui. Pode ser uma aqui, uma mais alto aqui, uma aqui. E todas elas vão ser no mesmo ângulo da televisão que você está assistindo agora. Ele tem um centro no meio da tela. De tela, se você botar uma fita, ele vai pra uma... pra ponta do centro. Então, esse é o ângulo que todos os telas vão usar. Essa é a minha ideia, ok? Essa é a que eu quero fazer. Perguntas? Tá entendendo como ele vai ficar? Dá pra imaginar um pouquinho? Ok. Agora, outro ponto de vista é que se a gente faz assim, o meio ficando vazio vai perturbar a experiência. Dois televisões. Que tem que ser no outro ângulo. Porque se eu botar uma aqui, tá entendendo? O que ele vai ver? Ele só vai ver essa parte aqui que você não pode tocar. Entendeu? Você só vai ver essa parte. O ângulo teria que ser o contrário. Isso. Então, tem que mudar o ângulo pra dar uma... Pois é. Olha. Você quer, Jorge? Tem um ângulo pra lá. Mas aí quem vê daqui vê o ângulo. E quem vê de lá... Apesar que essa daqui é pra quem tá aqui, né? Isso. A ideia é essa. Aí que tá. Porque quem tá lá também vai ver a bunda do computador. A bunda não é vista porque esse espaço fica incompleto a blackout. Então, só vai ver o completo mesmo. Fica blackout mesmo. Então, só vai ver o que emite luz. Mas, mesmo assim, dá pra perceber o ângulo diferente. O que a gente tá falando é o seguinte. Nesse momento, essa tela, ela vai direto pro seu rosto. Que ela não vai pro centro. Essa tela não tá grávida pro centro. Tá grávida pro seu rosto. Qualquer outra tela aqui, que duas pessoas veem. Ela não vai ter um ângulo individual. Ela vai passar a ter uma diferença que é o centro. A diferença é a dimensão. Eles representam as estrelas no céu. Se você faz assim, vai ter uma completamente diferente. A diferença é a dimensão. É a dimensão. É a dimensão. Ela é uma aquelas. A ideia é uma constelação. Aleatório. Você vai estar colocando, por exemplo, dois monitores aqui. Dois diferentes, mas dois aqui. Assim fica mais simples. Assim fica mais visível. Porque você vai estar vendo várias coisas. Você vai estar prestando atenção com a nova coisa. Dentro dessa ideia, que é desplaçar eles em diferentes localidades, o que eu sinto falta é de TVs que fiquem acima, no meu campo de visão, que fiquem acima da linha desse monitor com texto aqui na minha frente. Dentro do círculo, no círculo pequeno? Não, não. É a segunda coisa que a Jade falou. Ela falou a primeira, que é círculos externos. Aleatórios. A segunda opção, que é também, além de espalhado, ter acima do nível dessa televisão. Também. Televisores. Não só em círculos externos. Não sei se eu estou indo fazer isso, não é? Claro. Sim, sim. Terem uma vida, importância, e a vontade de ser. Ok, Jorge. Máscara pra mim, mais pra baixo. Mais pra baixo. Não, não. Lá em cima, mais perto dessa. Não. Ira? Mais, lá em cima. É, por aí, por cima. Mas, a não relação vai mudar, Jade? Ela se mantém além. Quantas televisões que eu fiz? Quantas telas? Porque se for uma vez junto, ela aqui é legal. Entendeu? São várias linhas. Você pode ir aos dois lados. É, então... Mas... Então, tinha que ser... Por fora. Pra mim, assim. Tipo, aqui, assim. Mas, uma sensação. Que quando essa atenção que você precisa prestar pra ver o símbolo de dentro, esse anglo-assana me coloca mais em contato com eles. Aqui, eu tô... Eu e fora. É, e é outra coisa segura na posição da cabeça. O que você disse? Isso tem que ser o inogame. Ficou muito mais atenta no centro do olho do... Não entendi. Não entendi. Eu aqui, voltando a atenção pra aquele, né, pra um televisor que vai estar ali, pro monitor que vai estar aí, isso. Em contato com vocês. Vocês estão na minha visão periférica e tem uma... A angulação do olho já me coloca além. Olha pra essa televisão. Levanta o seu... Então, essa televisão de dentro é só essa. Sim. Agora, tem outras televisões que não me deixam. Sim. Certo? Então, o que eu estou sugerindo é que, além de aqui e aqui, nessas áreas, tenha aqui. Aham. É, o que eu estou dizendo é que essa televisão aqui, ela me coloca, eu comigo e com o externo. Essa televisão aqui me coloca em contato com vocês que estão ao redor. Não, porque você vai botar em cima e embaixo dos lados. Não estou falando que você vai mudar o ângulo pra cima. Você vai completar ao redor dessa televisão. Não tem um efeito. Não tem um efeito especial. Não tem um efeito especial. Não tem um efeito especial. Sim. Tem que proteger essas caçadas que eu... Que é aqui. Hummm... Você é muito bom. Muito bom. Ok. Muito obrigada. Eu dei um pau naquele momento. Eu já mandei o e-mail e mandou de novo. Aí hoje de manhã chegou ali. Eu já mandei o e-mail e mandou de novo. Ai, não tá bem. Aqui. Na boca dele ali? Mas e o movimento? Não, não tem movimento não. Não tem movimento não. Você vai pegar o canto de senha aqui. Aí você corta ele aqui, ó. Reto. Aí vai abrir, né? Vai abrir. Vai ficar um lado aberto assim. Você pega ele e encaixa ele ali, ó. A cola ele ali. Eu gostei de trabalhar com essas montagens meio doidas aí. Mas foi legal. O que que eu fiz? Eu coloquei um suporte de projetor. E... Foi só. Ajudei a instalar os projetores. Uma gambiarra. Essa gambiarra aí. Ah, nós fizemos até uma ideia. Fizemos vários trabalhos no Gargarum. Em vassouras também. Qualquer material eu costumo trabalhar. Na sala montamos o orelhão, né? Tem na... No galpão 6. Tem o... São 5 orelhões que nós montamos lá também. Já tá funcionando também. E lá eu fiz a luz também. Orgulho de ser brasileiro. Muito, muito orgulho de ser brasileiro. Por quê? Ah, porque o Brasil é um país bom. É um bom onde se viveu. Miguel Pereira é muito bom. A melhor cidade que tem pra se viver é Miguel Pereira. Na Copa, ainda nem sei... Nem sei nem que dia que eu jogo do Brasil direito. Mas o Brasil vai ser campeão. Vai ser campeão. É, eu gostei. É uma cidade legal. Fiz uns amigos aí. É uma cidade boa. Perdi bastante. Andei muito perdido por aqui. Não quero me perder mais não. Tá bom. E amanhã eu vou embora pra... Pro Rio de Janeiro pra Miguel Pereira. Marco Antônio Barbosa.